Galera, bora, bora, bora jogar o joguinho dos homens azul grande, dos bichos grandes, azul, que a galera tá chamando de Farquazel, velho, sacanagem, mano. Obrigado, pessoal, acho que tem mandado aqui, bora, bora. Tá lançando hoje, né, o jogo. Eu vou jogar na versão do PC, vamos ver como que vai tá, não mexe em nada, em gráfico. Na verdade, nem vi a opção lá. Acho que é o último grande lançamento do ano, assim, né, que tem algum renome. Consegui aqui do Medieval Dynasty Nat. Mais tarde, acho que, se a galera for jogar, tô zoando o PHZ, não precisa ficar sério, não. Mas, aí, não sei, né. Acho que os azar nem abdão lá, então, né. Mas cadê o 3D, né, velho? Vai ter spoiler do filme? Cara, acho que não. Acho que é uma história diferentona, hein. Não é história do filme, não. Mas, agora, se vai citar alguma coisa, alguns personagens, aí, dos filmes, tipo, por exemplo, que do 3 dá um salto grande, né. O tempo, aí, eu já não sei, aí, eu já não sei. Calma, PH. E aí, The Last, vai ter o Medieval mais tarde? Na verdade, eu esqueci que era hoje o lançamento do jogo, tá ligado? E aí, quando chegou... É que, tipo, quando eu vi que postaram um review, eu falei, caralho, era hoje, velho. E aí, mais tarde, chegou aqui, oito anos antes da Batalha das Montanhas, aleluia! No teto para os Arautos da Paz, internato para crianças, navi. Bom dia. Vamos repassar o programa do TAP. Quando a RDA descobriu Pandora... Como descobrem uma coisa se ela já estava lá desde sempre? Ah, quando dizemos descobriu, significa que foi a primeira vez que os humanos vieram aqui. Quando chegamos, percebemos que era uma oportunidade de estabelecer relações benéficas com os povos nativos. Criamos avatares, como o meu, para estabelecer relações com os navi. E quando se formarem, vocês terão a função de embaixadores para entrar em contato com os clãs navi e... ...nos ajudar... ...a criar essas alianças. Alguém sabe dizer como isso pode ser feito? A RDA pode compartilhar remédios, tecnologia e conhecimento. Sua resposta está certa, Taylan. Diretor Mercer, nós estamos discutindo a missão do TAP, como você pediu. Por que os navi iam querer uma aliança com vocês? Ahari! E será o Bloodborne? Oh. Achamos vocês, crianças. Depois que seu clã se abandonou, temos um futuro para vocês. Um propósito! Nosso clã jamais teria nos abandonado. Vá para o Niz Le... Mãe, Mãe! Vá para o Niz Le... Contanto que você... ...aguardasse no seu quarto. Hum? Me entrega. Era da nossa mãe. Não é uma tralha suja. Você nem sabe o que é um cordão de canções. Ahari... É apenas um cordão partido. Eu sei que é difícil para você, mas você tem que aceitar que a sua mãe te abandonou. Mentira! Mentira! Conhecem as regras. Sem contato físico. Todos vão ficar sem janta. Diretor Márcia, senhor... Deviam falar a língua dos humanos aqui na base. Quando você grita à noite, Tailã, você grita em Nabi! Por que sempre fica do lado do Márcia? O diretor Márcia nos salvou. Tailã, eles nos tiraram da nossa família. Somos mudas arrancadas do nosso solo, mesmo não nos lembrando de onde viemos. Ainda podemos crescer lá fora em Pandora. Nem consigo mais lembrar as palavras das canções do nosso clã. Mas podemos cantar sem as palavras. Não podemos deixar que tirem tudo de nós que é nave. Temos que agir antes que seja muito tarde. Agora somos mais fortes que eles. Sente isso na sala de aula com o Mercer. Podemos mudar isso hoje. Tenho uma ideia. Vai dar merda, vai dar merda... Vai dar merda... Nossa, mas não durou nada. Tô desapontado com vocês. Tiveram uma vida privilegiada. E vocês querem jogar tudo fora. Não queremos essa sua vida privilegiada. Nosso lugar é lá. Não, o lugar de vocês é aqui. Fazem ideia do quanto investimos em vocês. Salvamos vocês. Demos um lar. Uma identidade. Nós já tínhamos identidade. Somos nave. Não! Vocês são o que eu mando! Mesmo sem lembrar das palavras... Ainda podemos cantar as canções do nosso povo. Parem de cantar! Calem a boca! Parem de cantar! Zaza no teste, né? Nós iremos pra casa. Anakana Kelgo. Tô te avisando, Ahari. Nem mais um passo! Só uma, Talinha. Wengi, vá, né Kelgo? Pare agora mesmo! O que você fez? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Caraca! Começou bem pesado, não começou não? Não! A mãe já matou, não matou uma criancinha, né? Oito anos depois... O Makoto aí e os... Eita, nós! Estão se rebelando contra a RDA. Nossa, demorou bastantinho. Hoje, vamos continuar falando sobre a economia na Terra e a lei de oferta e procura. Por que temos que usar armas de humanos? Nós. Já falamos disso. Pandora é um lugar muito perigoso. Mas não vemos quase nada de Pandora. Como vamos saber do que estamos nos protegendo? Cortez, preciso falar com você aqui, agora. Chegaram ordens lá do Portal do Inferno. Temos que sair de Pandora. Quero que eu recolha seus pertences antes que... Comece o pânico. Que? Olha, perdemos Pandora. Um controlador de Avatar chamado Jake Sully virou um nativo e pôs os navis contra nós. Por isso que não dá pra confiar neles. Quero que você recolha seus pertences e volte logo pro seu corpo agora. O faz de conta acabou. Tá bom, pessoal. Peguem suas coisas. Peraí, Cortez. Eu cuido disso. Você tem que ir. Sabe o que fazer. Me cegam! Rápido! Essa é a nossa única chance! Venham! Entrem! O que tá fazendo? Vão ficar seguros aqui. O Morcer vai deixar a gente. Não servimos mais pra ele. Não, não acredito nisso. Depressa, se escondam! Vamos sair e enfrentá-los. Podemos escapar pra Pandora! Tem soldados por toda parte. Não conseguirão ir longe. É a nossa chance de sermos livres. Essa é a sua única chance de sobreviver. Mas e você? Vocês só vão dormir por um tempo. Não vai demorar muito, tá? Oxe! Criar o próprio avatar? Faz sentido, né? Avatar, né? Ok. Vai ter um avatar. Vai ser humano... É, mano. Você vê aqui. Vai ser humano controlando um avatar no jogo. Caralho! Acho que aqui tem o mesmo esquema do Eurotrunk, velho. Obrigado, gente, pelos resubbies aí também. Obrigado, Helder. Tá chovendo. Para com essa porra, velho. Ó. E tem o resubbies de presente. Do sede pro zazar. Oxe! Aliás, aquele safado abriu a live. Ai, ai. Valeu, coelho. Tamo junto. Coelho número azul. Olha aí. Cara, então. Tipo assim, ó. Será que... Tem os navios que são controlados pelos humanos ali. Vocês estão ligados, né? Será que... Não é a gente? A gente não vai estar controlando um navio em algum lugar? Achando que é videogame? Caraca, velho. A gente vai estar matando. Eu acho. Isso é tipo um... Mano. Não sei não. Então, os personagens ali, os que fugiram, eram navios puros. Pelo que eu entendi. Tirado aí da... Da família. Mas pro jeito, a gente vai controlar eles, né? Então, tipo... Ué. Tá ligado? A gente vai controlar eles. Então, tipo, a gente vai conseguir controlar um navio nativo. Tá ligado? Ah, o rosto aqui, acho que tanto faz. Cabelo. Cabelo. Acho que vai ter uns... Uns tops. Só que não. Deixar isso aqui mesmo. Dá pra gente ser verde? Ah, o padrão da... Bioluminescência. Ó, seria legal se desse pra apagar aqui a luz. Ó. Ó, dá pra ver os pontinhos brancos ali, tá? Eu vi que tinha um dublador do... Você me ajudou. Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Dá pra botar a voz dele, não? Fiquei que precisam de você. Cara, acho que tá bom, né? Vambora. É, isso mesmo, tem fim. Ali, acho que vamos controlar um desses navio aí que estavam fugindo agora. Esses que estavam dormindo. Ó lá. Aí, vamos acordar. Tá ligado? Você conseguiu. Tive medo de perder você. Todos vocês. O que... O que foi? O que aconteceu? Você dormiu por um bom tempo. Muito, muito tempo. Foi linda, Camille. Precisa examinar eles desse jeito. Se conseguem andar, basta. O resto vai ficar. Mas a RDA foi embora, não foi? E você nos deixou aqui. O povo do céu retornou, Sarendon. Sarendon? Mas no começo do filme do filme do filme, então. É o nome do seu clã. E que grande clã. Achávamos que tinham sumido, mas essa... Caminhante dos sonhos decidiu trancafiar vocês em caixas. Eu explico quando a gente voltar. Mas até lá, vai com calma. Seu corpo ainda tá despertando. A gente... Todo mundo conseguiu? Eu tô aqui. O Nor e o Tailand também. Estamos seguros. Nós vamos sair. Finalmente! Tá realmente acontecendo. Todos nós vamos sair. Juntos! Por que parece tão diferente aqui? Podemos agilizar? A RDA tá vindo. O reencontro pode ficar pra depois. Tenho. Coma. Vão precisar de força. A gente achou rações na cantina. É bem provável que tenha mais. E eu acho que tem. Deixa eu ver as configurações aqui, gente. O gráfico tá no médio. Ok. Acho que tá de boa, né? Eu só preciso... Pelo jeito, ativar aqui. Tirar o desfoque de movimento. Cadê o V-Sync aqui, velho? Tá em vídeo, né? Não tem o DLS nesse aqui? É o... Fidelix? Do Aerotrim? Vou limitar os quadros também. E... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nossa, pior que tá no médio, tá que tá bonito o jogo, né? Quer dizer, vamos ver o mundo lá fora, né? Onde vai estar a verdadeira beleza. Talvez a alma tenha enviado pra outro cofre criogênico. Não encosta isso em mim. Desculpa, eu... Tratar um navio não foi parte do meu treinamento. Vamos, vamos, a gente tem que ir logo. Quem é essa gente? Pessoal do Mercer? O Mercer tá aqui também? Não, não. Eles são amigos. A gente vai te matar vocês, tá de bom? Opa! Por que eu me sinto tão travada? Termimos por quanto tempo? Fica curioso, mano. Não vou conseguir focar no jogo mais. Ele aí, depois dá uma olhada lá. Nossa, eu tô tendo que andar agachado aqui, velho. No que, teoricamente, é a altura normal. O Mercer é muito grande, cara. Olha isso, velho. Caramba. Tá, vamos dar uma exploradinha aí de leves pra ver qual é que é, tá ligado? Rações secas da RDA. Então é o começo do segundo filme mesmo, né? A gente espera recuperar a energia. Ih, rapaz. Cadê? Falou que eu liberei fuzil de assalto? Acho que eu tenho que recuperar a vida, né? É, filho. Pera aí. Não sei jogar no computador direito, velho. Desculpa. Até hoje não assistiu o segundo filme. Olha, assim, você não tá perdendo muita coisa, não, velho. As crianças, mano. Estão vivas. Poxa, o cara tá vivo lá, safado, ó. Corteses. Nunca tratou como soldados e sim, como bichos de estimação. Livrem-se delas. Não sei por que que isso aqui tá me lembrando do cenário do Alien Isolation, velho. Que é o lado de jogo, mano. Vou jogar semana que vem, de novo. Jogo maldito. Mano, tem que agachar nessas paradas aqui. Tipo, pra gente é normal, é mó estranho. É ali no Isolada. Pra assaltar, o que? Ah. Eu já pulo aí, velho. Pula, desgraça. Pera aí, mano. Pegar impulso. Mano, não sobe, velho. Ah, não, cara. Tá bom, vim daqui. Pular, então. Aí. Pronto. Deve ter uma abertura em algum lugar. Caraca, velho. Eu já ia morrer no começo do jogo aqui, velho. Acho que não vai acontecer de novo o que aconteceu no início do The Witcher 3, né? Claro. Coisa do passado, velho. Não. Não, não, não. Mas alguém escapou. Bem aqui. Você está bem? Acho que sim, né? Aqui, toma isso. Um rádio? Põe isso no ouvido. Está em nossa frequência. Está com muito trabalho, hein? Eles estavam te procurando e me encontraram. Você precisa ir, agora. Pera aí. Qual o seu nome? Solvek. Um dos últimos do meu clã. Estou aqui para que não aconteça o mesmo com você. Em frente. Rápido e em silêncio. Vai. Estou aqui para que não aconteça o mesmo com você. É que eu não sei, né? Acho que para aparecer alguém do filme aqui, acho que a Opisod teria que pagar direitos mais cabuosos, talvez, né? Sei lá. Será que aparece, gente? Essa é massa, né? Encontra ele! O boss é aquele que é o chefão lá do filme. Eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que é mó da hora ele. Solvek. Está me ouvindo? Como vilão, né? Cadê o resto do pessoal? Eles escaparam? Estou garantindo que sim. Você está a salvo? Por enquanto. Eu acho. Desde que eu me preocupe com os outros. Não pare. Mas acho difícil, viu? Porque teria que pagar direitos autores para os atores lá. Bom rolê, né? Não. Não. Você ouviu a rádio? Temos que achar eles. Espera aí. Ouviu isso? Porra, mano. Porra! Azuis! Ainda estão aqui? Mano, eu estou com um poste azul gigantão e agora eu vou ter que ir no stealth, velho. Porra. Por que tudo é enorme nessa lua? Isso é difícil, viu? Aí é complicado, mano. Esse lugar é uma grande armadilha. Eu acredito que eles sejam tudo ceguinho, velho. Então vai ficar tudo bem. Foi por pouco. É que brilha no escuro ainda, né? Porra. Não deixe nenhum escapar. Aí ia ser foda, cara. Às vezes eu esqueço que eu estou agachado. Vou procurar um jeito de entrar. Estou agachado, ó. Agachado a proporção fica igual a qualquer outro jogo que a gente estiver jogando com um humano, né? Olha lá. Não parece? Ok, tá ligado? Ai, velho. Caralho, coragem. Esse equipamento está funcionando. Estou vendo coisas aqui. E a porta me denunciando. Estúpida, estúpida. Porra. O dia está quase acabando. Uma porta com sensor de movimento. Cheguei perto. Já mal cheguei perto. Ela abriu, pô. Ih, rapaz. Gente. Cara, eles não estão vendo a porta abrindo aqui, não? Ouvindo, sei lá, velho. Legal. Já saí do ginásio. Ótimo. Agora vai ter um. Solé. Opa. E aí, Diogo? Bem-vindo de volta, velho. Vamos juntos. Ah, parece que o V-Sync aqui não ativou. Será que não salvou aqui? Ué, é. Salvo. Aplicar configuração. Agora vai. Realmente, né? Tem aqui. Cooperativo. Pode bloquear avance na história principal. Conclua a missão. Clã dos... Dos... Aran... Anarari. Ah, tem cooperativo mesmo, velho? É, eu tinha visto isso. Nossa, é quem... Cara, a gente viu um monte de trailer de jogo, né? Eu não lembro do corpo, velho. Ó, caralho. Não, pera. Vim da onde? Dormimos por quanto tempo? Olha. Foda. Duvidou da minha palavra? Mano, não duvidei. Nossa, onde que eu duvidei? Poxa. Tá me ouvindo? Eu realmente não sabia. Não duvidei, mano. Vá pronto. Te peguei. Pegou o que aí, Rani? Com essa criatura não tem que se preocupar. Ela não deu tanto trabalho quanto a irmã. Não fascino. E veja o que aconteceu com ela. É uma pena. Podia ter sido úteis um dia. Mas agora não existem mais embaixadores, Davi. Existem apenas obstáculos. Morre! O Ricardo, duvidei não, mano. Falei, acho que... Ah, não vou lembrar direito o que eu falei, mas... Falou, falei. Eita, tem. Surpreso, velho. Você tá bem? Nem lembrar de ter visto nada disso. Eu falei, não, não tem. Falei isso. Quando que a gente vai poder matar o cara lá? Provavelmente vai demorar um pouquinho, né? Infelizmente. Cadê? Posso comer de novo o negócio aqui, né? Logo lá pra fora, pra ver se o jogo tá bonito mesmo. Voar nos bichinhos que voam. Acho que é agora, hein? Tá até a música emocionante. Será que vai aparecer o logo do... Do jogo? O Ubisoft apresenta, Avatar, nananã. Que o Ubisoft adora fazer isso, né? No Assassin's Creed lá, VR, teve isso também. Olha lá. Ah, não. Tinha que tá... Vendo o céu, né? Olha. Já pensou? Bugha. Parece Assassin's Creed. Olha. Olha. Num PC pica, isso aqui deve estar lindo de morrer, né? Mas mesmo aqui... Tá bonito, né? Talvez os outros tenham seguido a água. Tá bonito, né? No médio. No médio. Imagina num PC pica 4K pegando fogo, velho. O pior que a minha esperança era jogar esse jogo aqui. Pica 4... Não, 4K. Pica. Lá, queria montar um PC novo, mas a Black Friday... Pra, pelo menos, componentes de PC não foi... Ah, é. Mas tá bonito. Tá bonito. É que nem eu sempre falo, velho. É Ubisoft pra fazer cenário, velho. Tipo... Falar aqui papagada especialista, assim, velho, né? World Building. Tipo a construção, né? De cenário, mundo, né? Isso sempre foi foda, mano. Sempre, sempre, sempre. Pode questionar a Ubisoft em qualquer coisa, mas não em construção de cenário, né? Os caras mandam bem demais, velho. É, bichinho. Rapaz. Tá bonito. É, que eu acho que a galera esperava isso, né? Do... Desse jogo. É por causa que o filme, né? Uma coisa que chama muita atenção. É a beleza do mundo, né, cara? Cadê o Urut? Será que dá pra eu puxar um pouco os gráficos desse jogo aqui? Tô vendo num alto aqui? Eu tô com tudo bagulho pra desempenho ali? Cadê? Tem um monte de coisa aqui que dá pra melhorar, né, velho? Ah, agora que eu vi ali que tem a barrinha ali, ó. Vai explodir o bagulho. Vai explodir. Ai, ai. Cadê? Já tá ali, ó. Já tá... 6.6 de 7.1, velho. Deixa eu ver. Mas não mexe ali, pô? Porque aquilo ali não é muito exato, né? Mas... Não, vamos... Vamos deixar no médio mesmo? Porque eu acho que o problema aqui também nem é só a placa de vídeo, velho. A placa de vídeo, ela tá nos recomendados. Tava dentro dos recomendados, mas o processador tava fora, velho. Tava fora. Esse jogo tem papel S5, sim. Mas no console, acho que deve tá mais ou menos desse jeito aqui. Não vai tá melhor que isso. Se não tiver, é pior. Ô, caralho. Queria pegar flecha, pô. Ai, caralho. Tô pegando fogo. É, vamos ver a água, né? Ué? Pra gente, quando montar um PC novo, voltar nesse jogo. Ai, é. Mas tá bonito mesmo, tá bonito mesmo. Lembrando que tá no médio, né? 1080. Ok. Tá rodando ok, né? Já tá aí os 60... FPS cravadinho, né? Pelo menos por enquanto, né? Não sei depois que... Ah, deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Falta de jogar no PC é isso, né? Ah, vou testar um negócio ali. Isso aqui é a qualidade de rendicionamento tá em desempenho, tá ligado? Ah, só quando a cena é renderizada. Mas, tipo, isso é só naquelas horas que, tipo... Como se fosse... Onde seria pra entrar uma CGI? Mas aí, como é do jogo mesmo? Ou é no tempo todo? Ah, tem da... Tem DLS aqui também, pô. Qual que será que é melhor? DLS pra nós, né? Tá, acho que esse aqui é ok. Se bem que, às vezes, o... O DLS ou o AMD lá... Deixa meio zoado, velho. Parado até. Vou deixar... Não dá pra deixar assim, não? Vou deixar esse aqui. Por aqui. Perto da árvore. Vê o que esconderam de você? Seu verdadeiro lar. Você me salvou. Não pode continuar lutando. Eu vou te ajudar dessa vez. Vai precisar de flechas. A madeira na vegetação rasteira é maleável. Vai encontrar. Basta aguçar seus sentidos. Meus sentidos? Te ensinaram a ser como os humanos, mas você, Nafi. Veja a floresta como eu vejo. Tá vendo? Esse sim é seu lar. Ele vai falar com você. Se permitir. Tá me lembrando o Far Cry Primal. Beleza, consegui. Já tenho necessário pra fazer boas flechas, afiadas pra perfurar metal humano. Ah, você está pronta. A gente devia sair daqui. Consegue se mexer? Uma da bofeta. Preciso de uma fava. Da planta da bofeta. Eu vou achar uma. Não se preocupa. Perto da margem. Elas crescem perto da água. Já manja usar arco, né? Tinha liberado o fuzil de assalto. Acho que a gente vai poder usar também. Mas, pelo jeito, tem manja de arquinho também. Ela já está pegando ali no esquema, né? Pera. Tem uma mão ali, velho. Cara, eu estou achando esse HUD muito zoado, mano. Esse azul, velho. Sei lá. Com azul. Misturado com azul. E branco. Nossa senhora. Que HUD horroroso, velho. Tá. Onde que eu acho esse treco aí? Aqui? Aqui é a missão. Por que tem uma mão e uma mãozinha aqui? No mapa. Meu Deus! É, tá ligado. É por causa do avatar, né? Esse monte de azul, mas... Né? É... É feio. Olha! Vamos ter uma longa jornada aí, pelo visto, hein? Tem que pegar o bicho que voa. A planta costuma crescer perto da água. Há um lago perto. Tá. Tem... Eu acho que parece um laguinho ali também, né? Dá pra eu... Marcar aqui? Ó, tem aqui. Tem ali. Tem aqui. Mas eu tô torcendo muito pra esse jogo ser top, velho. Aí, tipo, uma nova franquia, né, né, né? Ainda preferiria que fosse terceira pessoa? Preferiria, mas... Acho que a gente acostuma, né? Não dá pra fazer isso aí. Dá pra eu fular e grudar nisso aqui? Ah! Então... Cara, é aqueles bichinhos que puxam a gente no Half-Life? Libra de casulo, não sei o quê. Sabe o que isso aqui tá me lembrando? O HUD desse aqui? Acho que é o HUD mais feio, mais merda. Que, cara, sério. Que me incomodava demais. Além do desempenho ser horroroso. Que é daquele jogo do... Pera. Ark. Vocês lembram do Ark, velho? Nossa, eu tentei jogar aquilo lá, mas... Acho que o HUD mais merda que eu já vi também não rodava, né? O Ark no começo, mano, era pouquíssimas pessoas que conseguiam rodar aquele jogo decentemente, né? Nossa, mano. Eu peguei um... Um bujo daquele jogo. Um porque o HUD era muito feio. E outro porque... Cara, era impossível rodar aquele jogo no lançamento, velho. Aquele jogo do dinossaurinho. No começo... Ele era horroroso, velho, pra rodar. E aí, hoje em dia, tá no começo. Eu zono. Acho que hoje a galera roda, né? Cara, nem sei. Eu vi um bicho aqui achando que era um penilongo gigante. Eu ia querer matar, tá, né? Nossa, mano. O HUD do Ark, cara. Acho que nem o jogo supera aquele HUD lá. O que? Não. Tem que ir cuidadoso. Ah, tem um lugar certo pra pôr ali. Ah, mas não é isso que eu quero. O que é isso que eu quero? O que é isso que eu quero? Estreca aqui, aumenta a velocidade. Tá achando do jogo até agora? Nada. Tem nem... Sei lá. Tirando a cena introdutória ali, eu tô nos primeiros cinco minutos aqui. Então, sei lá. Bonito, por enquanto, posso dizer. Opa. Parece perigoso. Tá aqui o... Solek, não consigo achar o que você precisa. Uma fava te dá bofeta. A planta cresce perto da água. Procure no lago. Se concentre no que precisa. Tá aqui esse treco aí? Será que ficar em Pandora vale melhor? Soldado! Beleza, vamos nessa. Fudeu, gente. Nossa, eles são muito pequenininhos, velho. Caraca, velho. Que humaninho. Rapaz, a flecha é potente, né? E a flecha é gigante também, né? Aí, ó. Solek, peguei a dapa, porfeta. Eu já tô voltando. Tinha mais soldados. Que barulho é esse? Eita. Que que é isso aqui que tá rolando, hein? Caralho! Que 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 que? Era o Sonic? É, os bonequinhos ó minúsculos ali, pô. Será que eles me atacam, mano? Ih, rapaz, tá raspando o pezinho ali, porque vai atacar, né? Ih, caralho! Ih, caralho! Calma, mano. Eu sou da natureza aqui, natural das coisas. Caralho, velho. Rapaz, eu nem sei falar humanense. Tá, peguei o treco aqui. Vamos tirar esse ponto de navegação. Tem ali um negócio rosa também. Cara, que rádio horroroso, velho. Ai, ai, mas já 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 paro de chorar do rádio, gente. Eu acho. E aí, Ruanza? Tá atrasado, hein? Ó. Pô, falando nisso, eu não tirei o T-Ring. Mano, sem o Ruanza, não dá. Não! Opa, peraí. Ele não vai deixar que leve em ele com vida. Ih! O quê? Fiz alto. Ah! Vai acertar o bonequinho lá? Eu não consigo! Eu não corri. Ô, porra! Essa floresta é muito perigosa, velho. Pera, era... Pera, era que é pra recuar mesmo? Ah, pera. Dá o inspecionado? Não sei. Ah, dá pra gente conseguir matar sim, pô. Caralho! Pegou, tá ligado? Ah, mano. É recuo, pô. Você aprende rápido. Acho que não era pra recuar mesmo, não. É assim que nos curamos. Não tem um cordão de canções? Eu tinha o da minha mãe, mas eles roubaram. Temos que resolver isso. Espera! O que eu devo fazer agora? Fazer? Terá que descobrir por conta própria, Sabindu. Até lá. Junte-se à resistência e lembre-se. Esses humanos têm o mesmo inimigo, mas não são iguais a nós. Não, não, não. Estão perto. Vai, te encontro na base, perto da cachoeira. Mas nem sabe andar aqui direito, eu acho que, pelo que eu entendi, é a primeira vez que eu vi floresta. Assim, sei lá. Talvez quando eu for raptado, mas... Cara, eu vou muito me perder, né? Esse que tinha lá pra você escolher ajuda de navegação ou, tipo, sem ajuda de navegação, né? Tinha lá exploração. Meu Deus! Ai, 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 eu vou lascado, velho. Tinha lá. A direita da cachoeira, acho um jeito de escalar os pinhascos. A direita da cachoeira, ei, beleza. Não falha, acho um jeito, é porque a gente vai se lascar. Tá. Pelo jeito é ali, né? Ok. Então vamos pra lá. Mas peraí. Tá, pra onde que eu tinha que ir mesmo? Mais ou menos pra na esquerda aqui. É que na... Assim que ele saiu na flora, ele ganhou um GPS ali, né? Tipo... Mas não dá pra pôr ponto? Será? Dá, né? Mas... E aí, assim, o joguinho tá bom? Cara, não sei. Ainda. E não sei dizer se vai ficar. Sentir. Ainda. Mas... Mas... Veremos junto. Eu acho. Fala que tinha que escalar na cachoeira lá. Pra achar uma base secreta. Vou colocar a minha própria marcação. Aí fica, né? O bagulho. Oh! Droga. Vamos tomar cuidado com essa... Essas paradas dessa floresta. Essa floresta aqui é perigosa, velho. Ah lá. Cachoeira lá, velho. A cachoeira, a base da resistência, deve ser no topo. Nossa, velho. Achei que a gente ia ter dificuldade pra escalar o bagulho, pô. Mas isso aqui eu já vi. Tranquilo. Ih. Pô, mas cadê os outros? Aí ferrou. Pera aí. Ó o novo. Opa. Não, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então, né? Cadê o... O negocinho desse aqui, velho? Pode ser usada para subir ou descer. A planta tem um ramo resistente. Pô, nananã. Basta atingir uma fechada para fazer seu ramo baixar. Tá vendo, gente? Basta ler. Tch. Põe. Põe. Mas tem diferença entre segurar ou não. Ele ia andar na parede, tipo o principal persa aqui ou não? Opa, mas pera, tem esse pó aqui. Cara, será? Olha, não é que eu duvide não, mas... Será? Tem um salto carregado ao correr. Segure... Carregado... Aqui eu aperto o seguro antes. Ou os dois juntos. Foi quase, mas... Está meio estranho esse pulo. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... É... Acho que chegamos... Ah, a mãozinha lá era do quartel-general, da galera, não tem humanos, relax, bom dia. É a prova de som, Priya. Tem um desse aqui no quarto, velho. O que? O que? Onde que ela tirou isso aí, velho? Tem bastante humano, né? Olha quem tá aqui. Que alívio ver você. A gente ouviu os tiros e a Alma mandou a gente correr. Você tá bem? Foi um susto. Solek me ajudou. Onde estão os outros? Rinella e Nor também conseguiram. Mas decidiram passar um tempo do lado de fora. Acho que não deveriam. Não é perigoso? Não se preocupe, estão todos seguros agora. É o que importa. O que aconteceu lá? O TAP tava em ruínas. O Mercer ordenou que fosse destruído durante a evacuação. Eu vi as paredes desabarem. Sobre vocês. Achei que tinham morrido. Priya ouviu a RDA no rádio falando de um sinal no TAP. Nem ousei ter esperança. Por quanto tempo ficamos lá? É como se você tivesse partido ontem. É o que... Deve parecer pra vocês. Mas... Foram quase dezesseis anos. Quê? Dezesseis? Alma. Isso não pode estar certo. Vocês precisam entender. Ver todos vocês de novo hoje. Nem imaginam o que isso significa pra mim. Falhei com vocês. Eu não vou cometer esse erro de novo. Eu prometo. Olha... Tira um tempo. O Raj vai ajudar você a se limpar. O Tailan já tá por dentro de tudo. Ele pode te mostrar. Aqui pode ser o nosso lar agora. Você vai ver. Olha... Dezesseis anos. Não parece real. Minha idade, tá ligado? Eu... Toda minha vida eles passaram dormindo. Não sei o que pensar sobre isso. Mas Alma tem razão. Nosso lar pode ser aqui. Eu sinto. E é legal aqui, né? Tanta tecnologia legal. Com tudo que eu vivi, os caras passam dormindo. Sonhando, tá aí. É. Mas ela parece bem ocupada... Vou tirar um cochilo lá e já volto aí. Você fica esperando lá. Mas você não acha que eles estão precisando de conselhos? Já era. Ele tá ali. Ah... Aquele é o Raj? Até que ele... É legal. Acho que todo mundo ainda tá se acostumando com a gente aqui. Não podemos descansar até expulsar a RDA de Pandora. É bom. E processar essas é tudo uma ciência. É um desafio e tanto. É. E não transformar numa baba pastosa sem gosto. Ou em sola. Sem água de mais nem de menos. MUH vamos lá mesmo! Shlare! Será que é difícil pra gente tocar violão? Porque ele só tem três dedos né? Dezesseis anos só de carreira? Ó se você considerar YouTube carreira. Né? Que eu acho difícil. Olha. Tem 13 Comecei a tirar 3 onde dá Que? Ah, é É, foda, hein Ué, tem um negocinho novo aqui Dá pra equipar 6% de dano animal Tem outros arcos também, aí vai usar o fuzil mesmo Sarento Tenta de novo Sarento Sarento Tá aqui, dá uma olhada Olha, dá pra comprar mod Será que modera bem na live? Ó Flash envenenada Peça sobressalência Insuficiente, requer 5 Ah Será que é aquele negocinho amarelo ali, ó Ah, esse mesmo, ó Esse aqui tem 3, eu posso pegar Nossa, aqui é 30 Tá, então a gente tem que achar esses trecos aí, gente Lembre-se Lembre-se, não aponte pro usuário O negócio que eu queria ver aqui, gente Eu queria ver o teclado, velho Cadê? Olha Será que tava pra trocar todas as cores do HUD? Ai, ai, ai Ai, mano Eu queria ver aqui o... Cadê? Out, comando Geral Alt, controle Mouse e teclado Mas eu queria ver aqui Os botões, velho Pra eu trocar aqui umas paradas Não dá, não? Eu não vou ficar vendo isso aqui agora Eu devia aproveitar o sossego Pensei em comprar o jogo Muito caro Melhor ver o 5 se estressando mesmo Poxa Vou me estressar por quê, mano? Vai ser easy Ó Mas não dá pra fazer aquele bagulho De assinar o Plus lá Pro mês Jogar e Pants Oxi Uma vez eu topei com a Hardin num corredor Tipo Topou com ela, literalmente? Aham Ela não falou nada Mas ainda me lembro Passei pra opção mapeamento Pronto Vou achar de novo, hein Deve estar aqui embaixo, né? Hum Verdade Aqui Poder usar o golpe corpo a corpo no V, velho É muito ruim, cara Pera Será que eu salvei? Droga Peraí Valeu, mano Caralho Vocês tem Olho da águia mesmo Ah, tá salvo Pronto Assim eu acho que fica Mais melhor de bom, né? Pô, pior que Eu cheguei aqui Não tira o negócio? Não monitora Não monitora Quero tirar o que eu tinha marcado Eu acho Tá em 54 metros aí, tá? Olha com o Raijinder nos aposentos Colonização Onde que é isso, mano? Que é aquele verde onde eu pus, né? Tem mais algum NPC que dá pra gente interagir aqui, será? Eu devia conferir esses postos vazios Boas materiais por lá Ah, esse aqui, ó Você deve ser o Raij É Raijinder Me desculpa Alma disse Conheço a Alma Ela me chama de Raij Eu não te conheço Eu Eu sou nova Nova aqui ou nova? Relaxa, nova Eu sabia que viria Dormindo todo esse tempo Deve estar bem descansada Tenho umas roupas limpas para todos vocês A Alma não me disse que te faltava senso de humor também Alguma coisa errada aqui Ate que é um novo equipamento Tá O que vai ser hoje? Ó Aquele ali cai, né? Correia de pesquisa de campo Resistência a longo alcance Resistência a longo alcance Pochete Furtividade Entendi Por que colocar uma pochete De gente mais furtivo? Melhor se vestir bem Para ir lá fora Acho que eu devia aprender a atirar Nem me imagino voltando para a terra Eu imagino Mas não é bonito Se eu desse verde todo Seria cinza e marrom Munição especial Cara, eu queria muito tirar o negocinho Que eu marquei aqui Mas aí deixei de monitorar a missão Tá ligado? Acho que eu consegui tirar Não Tirei porra nenhuma Só tô deixando de monitorar Se eu marcar outro lugar aqui Tá, beleza Consegui, pronto Tá, eu adquiro um novo equipamento Com o Radinder nos aposentos Mas já não adquiri, pô Será que eu tenho que equipar? Então eu tenho que fazer o Conjuntinho, velho Porque aquele lá Perdi a Perdi a vida, pô Nem queria Nem queria De graça Mesmo de graça, pô Poxa É que eu peguei um, né? Não tá bom, não? Eu quero que eu faça Conjuntinho mesmo Ouvir aquele flautista de novo ontem Acha que ele sabe Que a gente pode ouvir? Gosto de pensar Que ele toca lá Pra que a gente Também possa apreciar Ou talvez ele só goste Daquele lugar Você devia mudar o visual Ah, acho que esse símbolo aqui É de missão Se pá, então Achei que era Porque, né? Pô, sou obrigado agora A receber roupa, velho De presente Na festa de aniversário? Se mantém em segurança Caralho, né? Que, pô Que a gente não pode escolher, não Ou não Não sei se é símbolo da missão mesmo Droga Ah, pronto Tem que usar a roupa mesmo Que a Thiadão, né, velho? Por que que ele não ganhou? Ele é tipo um inventor Você se adaptou rápido Bom, é estranho Tá fora do TAP, né? Mas todo mundo Tá sendo tão gentil Ué? Ainda dá pra um tipo de buffs Esse aqui a gente não tem Flash explosiva Tá aqui Dá uma olhada Não vou pegar nada com você, não Tailã Olha você aqui de novo, hein? E você trouxe outra navi O Alex inventa coisas Dispositivos e tecnologias Para comunicação e descobertas E às vezes Para causar o caos Espero ter ajustado direito Tá vendo isso? É o SID Meu sistema de interação Diversificada Bom nome, não é? Meio grande, talvez Hagira achou grande Mas ele não sabe de nada Eu o projetei com os navi em mente Uma encrenquinha Para a tecnologia da RDA Montado com peças antigas E peças da RDA E peças do TAP É, bom A gente até pode raspar isso Ou então pintar por cima Caso você queira Tô tentando convencer a alma A testar Podemos testar Podemos? Podemos testar Pode ser divertido Posso fazer um para cada um Venha Que tal sentir? Agora sim Agora sim A minha esperança É que ele possa indicar O cabo defeituoso Na nossa Filtragem de A Tá vendo esses cabos Que passam sobre o chão? Você deve conseguir Seguir eles Até os painéis De manutenção Por que não tenta? Já vai botar a gente Para trabalhar? Ele não gosta muito De humanos Mas quem pode culpá-lo? É, eu não culpo não Ele passou por uns maus bocados Meus dados indicam Uma falha lá em cima também Deve ser aquela maldita afiação Se importa de dar uma olhada A ferramenta deve se ajustar A frequência Molezinha Mamão com açúcar Ah, saudade de mamão Nosqueira Trabalho Ai, ai, ai Ué, vamos lá, né Ai, Alex Acho que encontrei a falha Só uma hackeadinha E o sistema vai reiniciar Se importa? Talvez eu não fui a aceite Me ensinar algumas receitas curativas Ih, rapaz Mano, não vou tomar susto No final disso aqui não, né Vocês estão ligados, né Ah, tem tempo, pô Acho que eu consegui Ah, viu É mesmo uma ferramenta útil, não é Eu falei pra Alma É o futuro Admito que tô ansioso Pra ver o que você vai fazer com ela É bom ver o resultado do trabalho Trauma, velho, trauma Mas já te dei ordens o bastante A Alma tá reunindo todo mundo pra conversar Seus amigos ainda tão explorando lá fora Ok Caralho, mano Os naves são hackers, velho Eu devia ter perguntado a Dani Como segurar uma arma Dani? Que Dani? Não tá vindo isso, velho Só voltei A missão é sair mesmo, né Peraí Encontre Sarento fora do Quarta-General Estão esperando perto de uma fogueira Numa pequena caverna abaixo do edifício Caraca Uma fogueira numa caverna perto do edifício Era daqui, velho Tá de dentro, mas embaixo Cara Como que eu guardo a arma, mano? Tem que colocar dois, três Não vai Eu tinha conseguido guardar uma vez Ah, o T Pelo jeito É, o T É, o T É, o T Conferi o T Vai ver Viver não era seguro antes Não é seguro agora Não é seguro agora E daí? Estamos livres Eu quero correr até meus pulmões arderem E minhas pernas doerem A gente podia partir, não? A gente podia partir, não? Agora mesmo Pra onde a gente iria? Qualquer lugar Todos nós O que acha? Você, eu, Rinela, Tailan Podíamos viver como Sarintu outra vez A alma nos trouxe aqui por um motivo Ela tá reunindo todo mundo pra conversar Ela deve ter um plano Não fique aqui por ela Ela quer te controlar Todos os humanos querem Não, não é verdade A alma sempre foi boa pra nós O pessoal daqui gosta dela E eles são legais Não são? Parecem legais A Bria me deixou usar o rádio dela Eu acho que eles querem nos ajudar Vamos ver o que a alma quer Talvez Seja alguma coisa divertida? Duvido Nor Por favor Anda Tá todo mundo esperando Tá, tá Me dá só um minuto A luz é diferente por aqui Quero aproveitar isso Não passamos tempo demais em caixas de metal? Pelo menos hoje Vamos dormir sob as estrelas Como nossas famílias faziam Eu não sei bem o que fazer agora Tudo tá diferente Não importa o que vier Vou garantir que estejamos prontos Tipo um balbozinho Eu ia gostar Como tá o jogo? Não sei ainda Tô Gloria Pires ainda Não sei opinar Fala com God Sage Cara, de vez e nunca sim A gente acabou de produzir alguma coisinha Então Não vai rolar nada aqui Tá, se a gente comando Seria lá dentro Ainda tem que ir nesse rosa Pra ver o que tem ali João Mercer Fundador do TAP Nossa Os Sarentu o conhecem muito bem Mas pra muitos de vocês Ele não é familiar Ele voltou pra Pandora No cargo de vice-presidente executivo Das operações de fronteira Junto com a sua velha amiga do TAP A coronel Angela Harding Como chefe de segurança dele Ele é ambicioso Ganancioso Egoísta E você trabalhou com ele Já lutamos contra a RDA Há muitos meses Que diferença ele pode fazer? As táticas do Mercer São agressivas Sem falar que ele tá frustrado Com o fracasso do TAP Precisamos de estratégia Nosso contato com os clãs mais próximos Tem sido difícil Alguns Aranahe Estavam dispostos a lutar Mas depois das perdas que sofreram Eles acabaram se retirando Ainda não exploramos Além do território do Zesua Eles são valentes Mas não aceitam se aliar com humanos Seu clã era composto de viajantes Contadores de histórias Diplomatas Pacificadores nômades Os navi podem te ouvir Alma Temos um pico de poluição aqui perto Tipo, bem perto Verifica os níveis Só pode ser a RDA Estão aqui? Com o Mercer? Não, não ele São as máquinas da RDA Que causam a poluição Devem estar estabelecendo Uma área de extração Cavando a terra Envenenando Transformando em lama Eles nunca estiveram Tão perto do QG Se eles saírem por aí Com certeza vão nos encontrar Já estamos sobrecarregados Solek Você pode estabelecer Um perímetro seguro? Anka Tenta contatar O Hadir no rádio Eu posso tentar Sabotar essa operação Acho que já peguei O jeito do Cid Eu não sei Se isso é uma boa ideia Deixa ela ir Já vi ela lutando Vai dar tudo certo Tá, mas toma cuidado Quanto ao resto Se preparem para interceptar Outras patrulhas Deixem o rádio ligado Se prepare Se a RDA definir na área de extração Haverá combate Lembre-se do que te ensinei Crie suas flechas Concentre seus sentidos Tem suprimentos na câmera principal Se precisar Então, acho que eu posso ter Cometido algum erro Na hora da criação Do personagem do Arnei É que eu coloquei Dá para você escolher A voz masculina Corpo masculino E o pronome lá, né? Então, acho que Eu acho que eu coloquei masculino, né? Mas não sei Posso ter clicado errado Tá estranho Tá estranho Eu achei que tinha Colocado masculino Mas O que é que é o propósito? Ó Indo para lá Dá para a gente Passar nesse negócio rosa aqui, né? Nossa, tem negócio anoitecer Chuva forte Gênicos Pois car, sei lá Não usa iOS Ó Acho que é algum rico Que usa aí Acho que a Nath tem, né? Não sei se Ah, era para aparecer, né? Acho que independente Se é iOS ou Android Era para aparecer o botão, né? Dá para pular aqui E não morrer? Tá aparecendo para você aí? Ah, dá zoom no note Mais barato, né? Não dá para pegar o musgo O que é essa tigela dos chintureiros? Aqui está rosa Acho que eu tenho que tirar a poluição E depois Vim para cá, será? Está dizendo musgo Fodido ali Aí, ó Foi Acho que eu estou me lascando Nadando aqui Não parece que eu estou perdendo vida Mas Vou vir aqui depois Aqui, ó Ele não pega o musgo ali, ó Está poluído Eu queria saber Por que que a missão Não aparece no GPS Será que No O que que é aquela barrinha ali mesmo, velho? Só de fome? Se a gente ficar com fome total ali Será que a gente vai começar a perder vida? Eu queria saber por que que a missão principal Não aparece no Nosso radar ali Perto da área de extração O solo aqui É Sempre que a RDA se instale em algum lugar É a mesma coisa Os equipamentos deles poluem tudo ao redor Tudo? Mas olha, Pandora é forte Se desativar essa operação A terra vai se recuperar Um segundo Vou checar o projeto Você está com ele? Ser ex-RDA tem lá suas vantagens, né? Brincadeira Eles Não, não são divertidos Parece que temos duas coisas aqui A unidade de resfriamento na escavação E o gerador Na extremidade do local Mas e a RDA? Olha, acho que dá para encerrar a operação Sem conflito com eles Se você quiser A não ser que Eles te vejam fazendo isso É aquele negócio, né? O bonecão do posto azul aqui Brilhante, né, velho? Complicado É não, fosco Porra, mas Pera que eu não sei nem onde eu vou aqui, velho Ela falou ali Mas eu nem encontro Ah, cara Pera, canseira de ficar Stealth nesse tipo de jogo Cara Sempre tem uma parada, tá ligado? Não, 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 não A بدا Oxe Não pegou Já era Eu sabia que ele ia dar merda Eu tô preguiça de De Stealth, velho Na moral Será que essa granada faz alguma coisa no robô também? Faz, caralho É um soundtrack, velho Mó, mó, mó fraco os cara, pô Dá pra gente aniquilar tudo facinho, ó Eita, tem um dashzinho Ops, aí tem um problema, né? Problema grande Flechas A porra Explodiu o bagulho aqui do lado Ops Reforços em 22, 20 segundos E, beleza E, rapaz É bom Ih Era esse o reforço deles, mano? Ih, rapaz Tem que aumentar a capacidade... Ah não, tem mais Aumentar a capacidade de carregar mais flechas, velho Mas, acho que parece, não tem isso Ou, ou, ou Esses carinha aí tão dando... Tão dando muito mais dano que os robô, pô Eu acho que eu não tenho cura Eu acho que eu não tenho cura Mas, cura sozinho Nossa Rapaz Eu sou muito pequenininho Pra acertar Olha lá o tanto de dano que eles dão, velho Caralho Prontinho Resolvida a situação Esse jogo não Esse jogo não é stealth não, mano É Tô muito hacker, velho Fica Fica Ficava que tinha, eram dois... Não, pera Tem quebrar isso aí, será? A faída de ventilação da HP, corre no alto da broca Quando abrir, atira nela É fogo contra fogo, né? Foi mal E aí e falou que abriu não era aquilo ali onde a gente acabou de destruir não E aí Ah tá aquele ali de cima velho É tipo pegar aqueles postos de comando né basicamente para liberar a área né A natureza voltando gente que bonitinho Deu pra ouvir a explosão daqui A qualidade do ar já tá melhorando Ótimo Quer saber porque que fica aquela plantinha no canto superior direito ali velho Eu tô aqui com os outros Ouvimos a explosão Tá tudo bem aí Eu desativei as máquinas Estamos a salvo da RDA por enquanto Bom achamos uma coisa Lá em cima Uma flor gigante Os outros estão animados Mas Sei lá Eu não sei o que é Pode vir dar uma olhada Ô Carlinho não sei Você tá chegando? Tá vendo as borboletas? Pelo menos eu acho que são borboletas Segue elas que você vai achar Na verdade eu nunca testei o mouse e teclado nos consoles novos velho Tá é basicamente agora vamos ter que ir naquela parte que a gente tá curioso lá né Desconselho da atual geração tinha visto alguma coisa que era só plugar e pansos mas nem sei se função com função né Realmente quando dá uma fungada naquele negócio lá a gente fica mais rápido né Olha Você vê esse negocinho aqui Ó O jogo é bonito Direção de ar e tudo mais né cara É algo que você esperaria né No mínimo do jogo né Porque o filme é tão bonito né Nesse quesito cara Ó o jogo não fez feio não A floresta tá muito bonita Agora é a noite então Olha Rapaz Muito bonito Me lembro uma fase lá no Half-Life Nossa muito bonito Lembrando que tá no médio né Em 80 Bonito Mas acabei me perdendo Peraí Vou tentar passar aqui Rapaz Aqui em cima Vem Rápido Será que agora aparece o soft presente Nã-nã-nã Assassin Avatar Fire Avatar Avatar Cry É É É, mas será que ela é venenosa? Ou sei lá, essa cor aí acho que é um sinal de planta venenosa. Eiwa jamais nos faria mal. O Márcer me alertou sobre Eiwa. Vamos comungar junto, tá bom? Ao mesmo tempo. O cara é bangaro aqui, velho. Mas o que é isso? A marca que eu fiz? Você me conhece, jovem? Sou o Entu, ancestral. Eu sou o primeiro do nosso clã. Nós do Sarentu vagamos por Pandora. Compondo histórias para unir os casas. É o Hashirama, velho. Chegou agora ou não a este mundo? Venha para Tarsio, jovem. Quando precisar da sabedoria dos ancestrais. E você prosperará. Mas primeiro, precisa aprender a sobreviver. A primeira vez que vemos Pandora, é como a primeira vez que eu vi o mar. Uma coisa única e vasta. Nunca parada, sempre em movimento. Mas pode navegar nele para lugares distantes ou se afogar nele. Para sobreviver a Pandora, você precisa se mover como as ondas. Saltar e navegar. Fluir com a mesma energia. Tome este presente do fluxo, jovem. E viva. Famos, pulo duplo. Vamos lá. É bom, hein? Parece que eu tenho dois pontos para fazer isso. As lembranças dos guerreiros Sarintu lhe concedem a capacidade de arrancar seus inimigos das conchas nas quais lutam. Quando é preciso lutar, use todas as vantagens para vencer. Não sei se eu entendi esse treco, não. Ah, então esse rosa aqui é essa planta para a gente poder colocar o negócio aí. A gente ganha um upgrade, então, conectando com os ancestrais. Nosso ancestral, Sarintu de verdade. Ele percebeu que somos... diferentes? Dos outros Navi? Não acho que somos. Nós não crescemos num clã. Não ouvimos todas as canções, as histórias. Só os costumes do povo do céu. Morte, destruição, ódio. Mas ainda pertencemos a Ewa, certo? Mercer disse que Ayo atrai sofrimento, que deixa a mente e o coração turvos, com truques e... mentiras. Ele queria nos botar medo, nos silenciar, nos controlar. Essa é a tradição do Sarintu, nossa ligação com a Grande Mãe. Então, é assim que a gente dá upgrades. Cara, eu tinha mostrado outro mapa. Eita, porra. Tem um aqui, um aqui, um aqui. Olha, rapaz, esse mapa é grande, hein? Assim, não é... Não é grande. Tem que pegar o bicho que avua, né, velho? Mais cedo possível. Oi, tá tudo bem por aí? Eu, é... Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Uma coisa super legal. Bom, eu acho que é legal. Não, você também vai achar legal. Então, quando você tiver tempo de vir aqui. Tipo, quando você quiser. Já tô no caminho de volta pro QG. Até logo. Será que eu consigo chegar naquilo ali? Ah, não. Tem vários. Acho que é só, de boa. Vem aí. Hum, 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 hum. Mas tá no QG da resistência. Ó, dá viagem rápida. Vamos ver, né? Hum. Mas e aí, galera? O que vocês estão achando do jogo até agora? Essa parte aí da ligação mística, eu achei até legal. Bacana. Lembra bastante, né, a parte ali. Principalmente no segundo filme, né? Teve umas partes lá bem legalzinhas até em relação a isso, né? É, tipo, tá. Tipo, sabe aquele... Hum, né? Tipo... Hum. Não sei. Acho que não segue nem cheira. Por enquanto, né? A impressão inicial, vamos dizer assim, é tipo... É, né, né, né. Tá ligado? Quando a... Então. Ó, dá pra gente cozinhar. Não sei. Espero que a história seja legal. Mas tô achando que... Não sei se... Vai ser não. Tá ligado? Mas uma coisa. Bonito. É, tipo assim, impressionantemente bonito o jogo. Porque tá rodando bem até. Tá no médio? Tá no médio. Mas tá rodando bem até, tipo... Porque... É foda falar isso, né? Tá rodando bem. Nossa, como se fosse... Um mérito, né? Sendo que era pra ser o mínimo. Mas aqui, nossa, ultimamente... Vários jogos aí... Nossa, tá uma desgraça pra rodar o mínimo, né? Então, tipo... Quando o jogo roda bem, você fica... Nossa. Tá rodando bem. Não era pra ser uma surpresa, né? Caraca. Mas pelo menos tá rodando bem, né? Foda. Por enquanto, nenhum bug, né? Estranho. Zicou? Ih, rapaz. Outro trem? Quer dizer, trem-trem ou alguma coisa? Vai ver que a mineira é. Olha só isso. É... Você tá vendo onde... Nós monitoramos os níveis de qualidade do ar pela fronteira ocidental. Aqui e nos nossos laboratórios. Melhorou muito depois que você acabou com aquele local de escavação. Estamos estudando os efeitos, tentando combater eles. Afastando a RDA onde for possível. Pois é. Ou eles vão acabar com a vida daqui. Igual o nosso lar. A Terra? A Alma contou sobre ela. Contou a história toda? A área de manutenção. Pode saber aonde exatamente que esses lugares aqui dentro, porque não... Deixa eu ver... Comece a monitorar. Que não indica, né? Ali... Era tão óbvio. Ela me acha uma idiota agora. Não, Solet, né? Eu já tinha visto. Aí, tenho algumas coisas novas prontas. Muito legal ver mais na... Tá aqui. Dá uma olhada. Tem as mesmas coisas. Tá, mas eu posso pegar esse arco aqui, ó. Lacha envenenada. Lembre-se. Não aponte pro usuário. O que isso quer dizer, velho? Será que é a área de manutenção, hein, gente? E aí, Flavito. Ah, pior que eu tô passando fome, velho. Ninguém dá comida pra mim. Ah, tô com comida aqui. Eu vou deixar acabar ali pra ver o que acontece. Acho que o jogo falou no começo, mas... A gente ficar com fominha. Onde fica a área de manutenção, velho? Não tem placa, não tem nada aqui, velho. Não tem indicação de nada. A área de pesquisa. Talvez seja possível implementar uma interface direta com tecnologia da RDA. Não apenas identificado... A vida é a entrada. A sucata sempre pode ser útil. Tem placa aqui, eu não tô vendo, mano. Vamos lá. Ó, tem que ver... Decorar os nomes ali em cima. Cozinha. Ah, cozinha, né? Será que a galera descolou umas comidas pra nós? Ó, tem que ter comida grátis aqui, né? Pra gente recuperar no quartel. Não? Porra. Não tem nenhum negócio pra cozinhar aqui? Alguma coisa, velho? Tá ligado? Aqui lá fora tinha, né? Que merda de cozinha é essa, velho? Ué. O que que acontece? Ficar assim com medo? Ficar com fome. Pera, qual que era a área aqui? Era manutenção, né? A área de manutenção. É aqui. Ah, o Soleck, esse maluco... Passei por ele, nem vi, velho. Os humanos te ensinaram a usar essas armas também? Não. Eu vi a RDA de zimar meu clã. Com armas que dilaceraram todos eles. Esse foi meu aprendizado. Caralho. Eu sei como é estar entre os últimos do seu povo. Os humanos são como as armas deles trazidos aqui pra causar sofrimento. Os humanos daqui já foram da RDA. Eu não vou deixar que se esqueçam disso. Eles são nossos aliados agora, sim. Mas essa guerra não é deles. Eles lutam pelo fantasma do lar deles. Nós lutamos pelo nosso lar. O Mercer conseguiu o que queria, afinal. Ele nos tornou soldados. Vocês não são o que eles te tornaram. Vocês são nave. Logo vão aprender o que isso significa. Começando com isso. Eu fiz pra você. Um cordão de canções? Como o da minha mãe. Todo nave, o Zon. É sua jornada de vida para o mundo ver. Pra você se lembrar. O dela tinha mais contas. Cada conta é um momento de grande importância de quem o usa. Eu já coloquei uma, por hora. Pra comemorar seus primeiros passos em liberdade. Acrescente mais. Acrescente suas memórias. Cada uma, uma canção no seu coração. Espero que seja possível. Ri, nela, quer muito tentar. Saber o que significa ser Sarentu. Mas, Natárcio... Mas, Natárcio... Nor parecia confuso. Perturbado. Eewa nos mostra quem somos. E quem podemos ser. Mas também nos lembra do que foi perdido. Para o seu povo. Isso é um grande fardo. A saída dos fundos não está tão exposta. Ele pode estar lá. Isso, Lika. É isso que eu tenho. Pô. Ah, não. Pera. Esse aqui, ele requer um outro treco ali, né? Caralho. 42 de dano. Flecha eletrificada. E é? Pô, o projeto é de graça. Qualquer galho, qualquer anando. Se cuida. Eu ainda não encontrei os vídeos que voam não. Cara, acho que talvez a gente ficar sem comer. A gente não consiga regenerar a vida. Tá ligado? Ah, esse aqui foi o que eu fiz. Achei que era só... Eu tinha pintado, tá ligado? Ai, não. Pelo jeito. Arrumar as botinhas, luvinha, alguma coisa para a cabeça. Pô, essa cozinha aqui não tem nada para comer, velho. Área de pesquisa. Deixa eu passar pela área de pesquisa. Praticidade e estilo. Quem diz que não pode ter os dois? A RDA é uma pestilência. Ela deve ser eliminada. Quer dizer, em cima no caso, né? Tem que decorar isso aqui, já que o jogo não desenha para a gente onde fica o negócio, né? Não tem... Aqui. Área de pesquisa. Ah, tá, é para a saída da área de pesquisa. É para a saída da área de pesquisa. Aqui. Aqui. Aqui tem que dar uma inspecionada? Espera aí. Parece que tem uma barrinha ali. Mas o que mais? Encontro uma pista relacionada a essa Parece que Bom, acredito que subiu aqui, né? O jogo está fazendo jus ao cenário do filme? Cara, tá Tá sim Bom, pode ser essas Treco aqui, talvez Podem ligar a planta musical que geralmente cresce em aglomerado de ira em direção a criatura que se aproxima dela Ok, parece que é melhor pegar isso aqui na chuva por algum motivo Caralho Diabo, vai levar esse treco aí, velho Será que eu tenho que subir tudo isso aqui? Vamos lá, né? Não tem mais nenhuma pegadinha aqui Será que tem a ver com aquele negócio que eu tinha visto antes? Não, né? Oh, cara É, já que tem Mas o que mais? O Nor deve ter passado por aqui Tá legal Pensa O Nor saiu do QG Com certeza veio por aqui Estourou a fava anervurada Deve ter esbarrado nela O cheiro Ah, isso! É só ir atrás do cheiro Né? Esse negócio tinha a ver aqui, gente Aí é foda É E era lá pra cena Se eu tô curtindo Cara, eu não sei Ainda Eu sinto que Pode ficar legal Mas por enquanto tá, tipo Sei lá E agora, mano? Será que é pra eu achar alguma coisa aqui? Que Bom, vamos continuar subindo, né? Sei lá Ou não Bom, já não faço ideia pra onde tem aqui Ah, tá lá em cima É Bom, deve ser por aqui Ah, tá lá em cima Onde será que eu vou, hein, velho? Sei que eu vou acabar me afastando muito Ei, Sou Leck Tá aí? Acho que o Nor tá perto Talvez pudesse falar com ele Sobre o seu clã E como se sente? Sou Leck? A Alma e eu estamos conferindo um dos outros acampamentos Ele ficou em silêncio Você parece preocupado O povo do céu continua a se espalhar Acha que encontraram ele Acha que encontraram ele? Sou Leck Eu tava fazendo de tudo Pra gente se perder, né, velho? Rapaz Cara, se eu falo na fala, não dá água naquilo Ah, ih Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai keinen a ideia do que eu tô fazendo Nossa, é lá que a gente tem que chegar mesmo, ai ai, vixi Maria, será que é por aqui mano, e depois vai para onde? Eu tinha visto um caminho agora, pera, cara, onde que eu estou velho? Tinha que chegar para lá, velho, esses bichinhos não estão fazendo caminho não, né, olha, acho que ali, pera, acho que eu tinha visto um bagulho para subir ali o cipózinho, caralho, não posso ideia de como que a gente chega lá, o jogo é doido, acabei vendo isso aqui ó, estou falando das cataratas, deve ser isso aqui, os orinx atacam na alma, porra, aqui também né, incrível, não está perdido lá embaixo ainda, está tendo progresso ainda velho, o jogo está querendo, está querendo que eu me perca, não está perdido lá, não está perdido lá, estou indo progresso como você quer ver no código não está perdido lá, eu vou usar para você até a vez, tá vendo e eu sou a gente que é um pouco para onde, isso aqui deu em algum lugar velho, na moral. Olha isso cara. Opa, o bicho voador. Ah, finalmente mano. Mas sim um cenário vasto. E aí, como vai? Aí tão subindo tanto que já já vai ter. Eita, até Júpiter. Cadê? Acho que agora vai vir Avatar. Aí. Agora vai lá. Cadê Avatar? Olha que coisa linda, hein? Olha lá. Tá demorando, hein? Tá demorando. Mas sabia que ia vir uma hora, né? Nossa, que cenário bonito mesmo, hein? Porra. Achei que ia aparecer bem na primeira vez que a gente saísse lá da TAP. O que os nossos ancestrais pensam de nós? Acha que sentem pena ao verem o que nos tornamos? Ainda somos Sarintu. Tailã mal fala a nossa língua. Mas ele sempre preferiu palavras humanas. Alma diz que todos precisam de tempo para se adaptar. Alma não é Navi. Vai chorar? Por que será que a RDA voltou? Eles queriam Pandora. Sempre querem. Então vamos ter que lutar. Sim. A Hari ia querer que nós lutássemos. Tô aqui. Ai, graças a Deus. Tô vendo mais gente da RDA indo nessa direção. Vai! Vou achar a Arinela e Tailã. Vamos garantir a segurança do QG. É, gente. Ponto de habilidade. Poxa, tem outra parada aqui então. Espera. Aqui ó, tem as habilidades ancestrais. Habilidades. Habilidades são melhorias. Potentes para o seu personagem que também aumenta a sua força de combate. Você pode progredir de duas formas. Com a ajuda das habilidades usando o ponto de habilidade na árvore de habilidades. E ligando-se a todas as flores de Taras. Viu? Não, espera. Meu Deus! Cada um é uma árvore aqui, velho. Do jeito... Ainda tem uma desconhecida. Cada um tem 12, 13, 12... Ixi! Sobrevivência, guerra, caça e artesanato. Acho que vou fazer esse aqui pra gente conseguir vender arte na praia, né? Agora pra ele conseguir um emprego vai ser difícil, né? Já que foi criado com os humanos, né? Ó, vida base. Esse aqui já tá, né? O dano de plantas é reduzido. Essas flores aqui é embaçado, né? Energia base. Capacidade da bolsa de vida aumenta em 1. Resistência a fogo. Veneno. Guerra. Cara, vou botar esse aqui, ó. Da vida. Seu dano aumenta em 5%. De caça. Ao se agachar, sua presença é mais difícil de detectar e sua velocidade aumenta. Acho que vai ser o último, né? Depois, dobra a quantidade de ingredientes culinários obtidos a caçar. Causa 25% de dano a animais. Ah, então é isso mesmo. A gente vai ter que caçar e ter... Sei que a gente pegou que dá mais dano ao animal. É humano, né? Animal também. Ao agachar você não faz barulho nenhum. Nenhum barulho. Pô, vai ser bom, né? Apesar de eu nem ligar... Querer ir no stealth neste jogo, mas... Talvez possa ser útil. É isso aí. Agora que eu vi que o feed aqui, ele... Simplesmente parou de funcionar, né? Alguém seguiu aí, mas não aparece. Vou ver a Carolina. Teve resolvido o Gold também. Obrigado por estar seguindo e valeu Gold. Mas, gente! Tá bom, né? Por enquanto. O que vocês acharam do jogo? Acho que o jogo vai começar agora, né? A partir desse momento. Mas deu pra gente ver o início um pouquinho. Agora irei para... Não, já tô indo, pô! A ANCA saiu para um dos laboratórios e a Dani... Eita! Já tô a caminho, Priya! Essa fumaça! Vai atrair mais gente da RDA para o acampamento! Eu vou chegar primeiro! Eu prometo! Caralho! Onde que tá? Já sumiu! Nossa! Mudou totalmente o cenário! Mano, a missão tem tempo! Caralho! Caralho! Seis minutos lá! Ah! Porra, velho! Não! Estão com o tempo! Não! Ah! Deixa eu pausar aqui! Para poder me despedir! Galera! Valeu! Vou depois postar no YouTube lá! E vocês curtirem! Não esquece de deixar um likezinho lá no YouTube! Para ver se vocês curtiram a série! Aí viram a série! Não sei! Continua! Se bem que a gente não tem muita coisa! Não! Se bem que tem um monte de jogo aí para a gente jogar! Principalmente VR! Mas... Série! Né? Não sei! Será? Deixa eu ver! Pausou aqui né? Tá! Pausou! Então é isso aí! É nóis!